Oi gente, eu sou o João. E eu sou a Maria Laura. E a gente é aluna aqui do CCB. E hoje vamos fazer um tour para mostrar melhor a escola. O Centro Binacional de Franca, onde a gente é a gente mesmo e aprende inglês com especialistas. Ah, antes disso, vamos lembrar que o CCB está com uma promoção ótima. Faça sua matrícula e concorra a uma viagem incrível aos Estados Unidos. Fala um pouco pra gente, Mayanna. Menores de idade, você concorrerá a uma viagem em 15 dias Disney com New York no Grupo Mais Viagens com tudo pago pelo CCB. E se você for maior de idade? Um mês na Universidade de Califórnia, em São Diego, com um curso tudo pago pelo CCB. Estamos no Learning Center, onde a gente tem computadores e laboratórios de ódio para aprender mais inglês. Aqui nós temos vídeos e podemos fazer pesquisas em jornais, revistas e enciclopédias. E tudo em inglês. E também temos os monitores para tirar nossas dúvidas. Aqui é o CCB, o Kids, um lugar especial para crianças a partir de 2 anos de idade. Vamos conhecer? Olha que legal! As salas de aula são decoradas e adequadas para cada idade. Aqui é o Kids Learning Club, um lugar especial para as crianças lerem e fazerem pesquisas no computador. Aqui é o quintal, onde as crianças têm jogos, brincam e fazem atividades de aula. Gente, aqui é a Galeria do Espaço Cultural, onde acontecem as exposições de arte. Aqui é a sala New Orleans, e essa é uma lousa digital, onde a gente tem a oportunidade de ter aulas mais legais e dinâmicas. E todas as salas aqui do CCB são assim. Aqui é o auditório, onde fazemos provas, temos shows e assistimos filmes e muitas outras atividades. Hoje nós conhecemos um pouco mais do CCB. Vem estudar inglês aqui, é tudo de bom! Faça a matrícula aqui no CCB e concorra a uma viagem incrível para os Estados Unidos. Se você é menor de idade, você concorre a uma viagem de 15 dias pela Disney e Nova York com o grupo Miles de Viagem. Se você é maior de idade, o curso de inglês de um mês nos Estados Unidos com a Bolsa da Universidade da Califórnia em San Diego, com tudo pago pelo CCB. Seja você mesmo no CCB, especialista em inglês.